Fala aí galera, beleza? Bom, hoje tô aqui pra ensinar vocês a como fazer o novo texto Saber Que o povo tá usando bastante aí Na verdade não é nada novo né, eu só que acabei falando meio que errado aqui Enfim, eu vou tá fazendo pelo After Effects também No Sony Vegas acaba ficando um pouco cagado Então eu vou tá ensinando vocês aqui Mesmo sem ter noção nenhuma, vocês vão tá conseguindo fazer certinho, tá bem? Só pra prestar bastante atenção Vocês vão tá precisando de um plugin, tá bem? Chamado aqui ó, Saber Deixa eu colocar aqui no cantinho Saber Vocês vão tá precisando desse plugin aqui, tá bem? E daí, pra instalar, vocês vão tá vindo no seu navegador né Tá colocando assim ó, Saber Video Copilot Tá lá em cima lá Beleza, vocês clica aqui no primeiro Espera carregar Vem aqui ó, Download Plugin Vai tá instalando Vocês abrem lá Vão tá precisando WinRar também Pra você estar conseguindo extrair o arquivo, tá bem? Ó Clica, botão direito Extrair arquivos Ok Beleza Aqui ele extraiu Ó Vem cá, dá dois cliques Sim Next Seleciona aqui ó, dá o Next Tá bem? Next, Next, Next E aperta no Finish, beleza? Eu não vou tá instalando porque eu já tenho Talvez pode bugar alguma coisa Enfim Voltando aqui pro É, pra vocês que nunca mexeram Vamos lá ó Vem aqui em Composição Ou Pode vir aqui ó Vem em Composição Nova Composição Vou tá criando De 5 segundos, tá bem? Que eu só quero mostrar O texto pra vocês mesmo Vou tá colocando aqui Qualidade 1920x1080, tá bem? Vou tá colocando aqui é Deixa eu colocar o nome aqui é Vamos tá colocando o tutorial Beleza Tá dando ok Beleza Foi criado, tá bem? Dei do 0 até os 5 segundos Beleza Vou tá vindo aqui ó Em Camada Novo Sólido Beleza Vocês podem dar um clique aqui ó Que ele vai criar do tamanho da composição de vocês Tá bem? Vou tá dando o nome aqui de Saber Não precisa tá colocando o nome, tá? É só pra vocês conseguirem se organizar mesmo Beleza Vocês podem tanto criar por aqui Ou Vindo aqui nessa área aqui E apertando com o botão direito E vindo aqui em Novo, tá bem? Vou tá criando um texto agora Ó Botão direito Novo Texto Beleza Que eu vou tá escrevendo O que que eu posso tá escrevendo? Tô escrevendo meu nome De Enter Meu nome não, né? Meu Enfim Vou tá clicando aqui ó Na setinha Pra mim tá controlando aqui Tá bem? Se o texto de vocês tiverem pequeno Tipo tiverem assim É só vocês virem nessa parte aqui ó Onde que eu estou com o meu mouse Clica nessa partezinha azul E arrasta pra direita Ele vai tá ficando grande desse jeito Tá bem? Beleza Criando o texto E o Saber Agora Vocês vão tá vindo aqui ó Efeitos e pré-definições Vão tá vindo nessa barrinha de pesquisa Tá escrevendo o Saber Beleza Clica e arrasta Vocês vão tá jogando aqui ó No Saber Tá bem? Aqui ou aqui Ou até aqui Eu vou tá jogando aqui Ficar mais simples Beleza Ó Ele criou esse efeito Esse raio de luz aqui Muito Muito louco né Enfim Ó Cliquei aqui no Saber Vou tá vindo aqui ó Customize Core Saber Clicou aqui Coloca em Text Layer Beleza Agora aqui onde tá nenhum Vocês vão tá selecionando o texto de vocês Junter Beleza Agora ficou esse brilho horrível aqui né Vamos lá Ó Aqui nesse olhinho No nome que vocês colocaram No nick do texto Desativem o olhinho Beleza Já sumiu o outro texto Mas pode ver que tá essa coisa ridícula Estourada aqui Vocês vão tá vindo aqui ó Em Select E aqui tem muitos E muitos Presets Tá bem ó Muitos mesmo Tem vários aí Vocês podem ficar aí Vendo aí Qual que vocês acham Mais da hora Tá bem? Ó Tem tipo uns de fogo Assim É Inferno Os bagulhos loucos Desse jeito Nébola Esse pode tá vindo aqui também Em Glow Intensividade E pode tá abaixando Tá bem? Pra não ficar esse bagulho horrível Se bem que esse aqui É zoadão né Eu não gostei O que eu uso É isso aqui ó Energies Tá bem? Ele criou o texto Dessa forma aqui Tá colocando vermelho Que eu gosto bastante de vermelho Beleza Vamos tá esperando carregar Aí ó Ficou Mac Tá vendo? Agora eu vou tá Ensinando vocês a fazer Como se fosse ele É Aqui não tem nada E daí ele vai aparecer no texto E se completa Tá bem? Vamos lá Aqui onde tem ó Esse End Offset Vocês posicionem a agulha de vocês Arrasta ela aqui pro começo Arrastou pro começo Dá um clique aqui em End Offset Bem no reloginho Beleza Tá no começo Clicou ali ó Ficou azulzinho Arrasta esse negócio aqui ó Pra esquerda Até ficar o zero Vou tá posicionando agora Até uns 2 segundos Bem aqui Você pode tá dando Uma olhada em qual tempo tá Bem aqui também Beleza? E aqui eu vou tá colocando em 100 Pronto Clicou em 100 Vou tá renderizando Pra renderizar Só coloca lá no começo E clica aqui Pra visualizar Tá bem? Pode tá esperando Carregar Que ele vai tá indo todo travado Beleza tropinha Olha como ficou Vou tá apertando aqui pra reproduzir Ó Ele monta o texto Tá vendo? Muito top né Ele vai desde ó Não tem nada E completa o texto E deixa ficar passando Tá bem? Tá dando umas lagadinhas assim Porque Tô gravando Daí eu coloquei ainda 1920x1080 Gravando Ah tá Tá foda O PCzinho tá chorando Pode ver ó Quando eu chego aqui Ele fica tudo embaçado Por causa que não carregou Tá ligado? Senão ele trava tudo Enfim ó O texto é esse aqui Tá bem? É Se vocês não gostarem É Acharem o brilho muito forte Você pode tá baixando E segurando a intensividade Aqui Ou É Vocês tem que fuçar Vocês tem que aprender Tá ligado? Mexe aí ó É Coloca mais Coloca menos Mexe em tudo aqui Beleza? Pra vocês aprenderem E mexer mesmo Não tem como eu ficar aqui Ensinando tudo pra vocês Beleza? Vocês fuçam aí Se fizer merda Cria de novo Tá ligado? Vocês tem que fuçar Pra aprender Tropa Vamos supor que vocês Queiram Que vocês tenham um vídeo Aqui embaixo Um vídeo de Free Fire Ou qualquer vídeo que seja Só vai tá aparecendo texto Tá bem? Vai tá ficando com esse fundo preto Então vamos lá Vou tá ensinando vocês a tirar o fundo Ó Primeiro eu vou tá importando o vídeo Vou tá vindo aqui em projeto Botão direito Importar Arquivo Ou vocês podem tá usando o atalho Ctrl I Tá bem? Vou tá colocando qualquer vídeo Aqui de fundo Deixa eu só achar aqui Vamos colocar isso aqui Beleza? Importei Ó Não dá Clica e joga ele aqui Tá bem? Joguei aqui na parte de baixo Beleza Tá vendo como é que não passa O vídeo de vocês? E meu vídeo tá aqui Ó Meu vídeo tá aqui Deixa eu tá colocando isso aqui A gente tá até 100% Boa Ó Meu vídeo tá aqui Vocês conseguem perceber? Meu vídeo tá aqui Só que quando eu ativo o saber Ele some Simplesmente some Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no saber Chegou aqui Tá vindo aqui ó Em controle do efeito Vamos aqui até no render settings Abriu Ó Quando vocês clicam nesse triangulinho Ele abre e fecha as opções Tá vendo? Abrir Vou tá descendo aqui um pouquinho Ó Onde tá black Senão tá colocando transparente E pronto Aí ó O vídeo já vai tá aparecendo Sem o fundo preto Tá bem? Pra vocês estarem conseguindo Mexer e colocar onde vocês querem Dá um clique ó No saber Clica E aperta a letra V Pra vocês estarem conseguindo Mexer ele Tá vendo? Ó Vocês só precisam clicar na letra V Se vocês estiverem com outra Ferramenta selecionada Tá? Se vocês clicarem aqui nessa setinha Vocês já vão tá conseguindo mexer E vocês podem Tá diminuindo Ou aumentando Tá bem? Ó Tá jogando Digamos que aqui Seja um texto mais discreto Vou tá Dando uma pré-renderização Aqui pra vocês verem Tropa Meu PC tá travando muito Eu vou tá dando uma renderizadinha Aqui Vou tá renderizando o vídeo Tá bem? E daí Eu mostro pra vocês Como ficou Tá bem? Aí Tropinha GG Terminou aqui de Vamos ver como ficou Olha ele ó Dá uma ligada No texto aqui embaixo Aqui Bem Top né? Enfim Tropinha O vídeo foi esse Tá bem? Espero que vocês tenham gostado Se eu errei alguma coisa Me desculpem Eu aprendi mexendo nisso aqui Sábado Hoje é segundo dia Que eu tô gravando Tá? Então me desculpem Eu aprendi faz dois dias Mexendo no after Tá ligado? Tô aqui Trazendo tutorial aqui Pra vocês Porque eu vi que tem Muita pessoa pedindo Enfim Se eu errei alguma coisa Me desculpem Tá bem? Se vocês quiserem Tutorial de como fazer O Saber na skin No personagem No poste Na árvore Sei lá Vocês me avisem Tá bem? Eu trouxe mais um tutorial De after De como fazer Aqui as transições Estilo Iverditos E Rei Joker Caso vocês queiram ver Card acima aí Tá bem? Ou vai tá no final do vídeo Entre aí no canal Tem vários tutoriais De como editar Tá bem? Então é isso Tamo junto Valeu Falou Tchau Fui